Aqui é o André do Sweet in Brasil, e esse vídeo é pra falar que eu sou um babaca, é isso né? Esse é o tema desse vídeo. Mas enfim, se você está querendo saber por que eu sou um babaca, eu te explico. O canal, ele já tem 4 anos, né? O canal ele é de 2018. Se você contar o tempo que eu fazia posts, 5 anos, né? Incluindo aí a época do Facebook. Então, enfim, 5 aí pra quase 6 anos unindo tanto o Facebook quanto o YouTube. De 4 pra 5 anos, se ficarmos só contando o YouTube como esse canal, né? Como isso que eu faço. E é claro que em 5 anos, ou 6 anos, né? Você evolui com pessoas, você vê coisas novas. E quando eu comecei esse canal, embora eu... Assim, embora eu já era velho, né? Eu já tinha uns 28 anos, né? 28 pra 29. Eu ainda... Esse canal ainda era muito sobre mim, né? Era o que eu achava, o que eu queria, o que eu esperava. E eu era incapaz de entender a importância de determinados jogos pra um grupo de pessoas do qual eu não faço parte. E eu não levava isso em consideração. E eu digo mais, eu digo que eu não levava isso em consideração até recentemente. Porque... Eu nunca parei pra pensar nisso, né? E óbvio, foi uma coisa que veio com o meu trabalho de ter que entender por que que determinados jogos são importantes pra diferentes pessoas. Então isso veio muito, né? Com o jogo que eu... Não sou muito fã do Switch. Que é o New Super Mario Bros. U Deluxe. Cara, não é que eu acho o jogo necessariamente ruim, né? Mas ele veio numa época que, tipo... A gente tava recebendo muitos ports do Wii U, né? Lá em 2018 pra 2019. E esse não era um port que o pessoal tava pedindo. Não era um port que eu estava pedindo, vamos ser sinceros aqui. A maior parte, né? Tava querendo coisas como o Xenoblade Chronicles X, que eu continuo querendo até hoje. O Super Mario 3D World, que foi um jogo excelente do Wii U ali, né? E na minha visão, imbecil, uma visão de uma pessoa babaca que continua sendo, mas eu era mais antes, ninguém queria o New Super Mario Bros. U. E se você entrasse na internet, realmente parece que ninguém queria aquele jogo. Mas por quê? Que as pessoas que fazem voz na internet são pessoas, talvez, mais velhas, talvez ainda novas, mas, tipo, mais adultas, né? Principalmente as pessoas que interagem diretamente com as empresas. E são pessoas que viveram todo esse período, né? E por que eu falo viveram todo esse período? Porque um dos motivos de eu não querer o New Super Mario Bros. U Deluxe é porque eu estava de saco cheio desse jogo. Porque a gente teve o New Super Mario Bros. Né? Para Wii. A gente teve o New Super Mario Bros. para DS. Aí a gente teve o New Super Mario Bros. U para Wii U. E aí a gente teve o New Super Mario Bros. 2, se eu não me engano. Ou Super Mario Bros. 2 para 3DS. Então, assim... E aí a gente teve o 3D World e o 3D Late para 3DS também. Então, assim... A gente teve muitos jogos nessa série do New Super Mario Bros. Tá? Muitos jogos. Aí teve as DLCs, do Luigi, aquelas coisas assim. Então, quem pegou todos esses jogos? O de Wii, o de DS, o de Wii U e o de 3DS. Que foi o meu caso. E a gente queria coisas novas do Switch. Mas a gente também queria alguns portes de Wii U. Como é o caso do Zeno Bridge Chronicles X. Como é o caso do Super Mario Bros. 3D World. Que foi o melhor jogo, assim, do Wii U. No sentido de recebimento do público, etc. Muita gente, de fato, gostou. Houve ali um certo... Um certo desânimo, né? Com o anúncio desse jogo. Que, mais uma vez, né? Para mim, e eu acredito para muitas outras pessoas que pensam como eu. Poxa. De novo. Pô, a gente tá vendo esse jogo durante 15 anos. Certo? Ficou aquela sensação de... Meu Deus, pra quê? Não precisa mais desse jogo. Chega. Né? Cantou. Porém. Essa é a minha visão. Uma visão de uma pessoa babaca. Por quê? Porque eu aprendi que esse jogo é excelente para um grupo de pessoas que não jogou nenhum dos outros jogos. Não jogou do Super Mario Bros. Wii. Não jogou o de DS. Não jogou o de Wii U. Não jogou o de 3DS. Que são as crianças. Né? Criançadas. Seis, sete anos e tal. Nunca conheceu esses jogos. Né? Não tava tendo a primeira experiência com videogame. Poxa, André. Mas por que que a criança não vai jogar o Super Mario 3D World, então? Já que ele é mais interessante, maior e etc. Né? Por que que é legal existir um New Super Mario Bros. Wii U no Switch? Ah... Deluxe, obviamente. Ah... Pra essa criançada. Né? Por que que... Pô, por que que elas preferem jogar o New Super Mario Bros. Wii U Deluxe no lugar do 3D World? Porque o New Super Mario Bros. Wii U Deluxe é 2D. E ele é muito mais simples pra ensinar pras crianças. Ele é um jogo muito mais simples de aprender a jogar. Do que um 3D World, que você mexe em todas as direções. Porque não tem como errar. Não tem como você dar um pulo na diagonal e errar. Né? O New Super Mario Bros. 3D World, ele é muito mais complexo justamente por ser 3D. Porque uma criança que talvez esteja tendo, nesse momento, o seu primeiro contato com o console, ela vai ter muito mais de dificuldade de entender, né? Um jogo 3D do que um jogo 2D. E eu comecei a ouvir isso de paz, né? Porque eu sou muito amigo do meu professor. Que vira e mexe eu empresto jogos pra ele. Porque ele tem um Switch, ele joga direto com a família. E ele me falou exatamente isso, né? Olha, é... Eu comecei a emprestar jogos pra ele como o Kirby, etc. E eu falei, poxa, mas você não tem interesse em jogar jogos 3D, como o 3D World, etc. Eu falei, poxa, até tenho, mas não acho que é o momento. Ah, por quê? Ah, porque minhas crianças são muito novas ainda. Então, eu acho que é muito difícil fazer elas se movimentarem numa plataforma 3D do que num jogo 2D, que só vai pra esquerda e pra direita. É muito mais fácil pra elas entenderem onde elas têm que ir. Eu falei, nossa, verdade, né? Tem um motivo pra esse jogo existir? Pra criançada. Porque a criançada tem muito mais dificuldade em entender um plano 3D do que um plano 2D. Então, é claro que faz sentido pra criançada começar, agora que tá iniciando esses jogos, começar com jogos 2D. Né? É muito mais fácil, muito mais agradável. Não é uma barreira de aprendizado tão grande. E eu comecei a lembrar da minha infância. E eu falei, cara, eu comecei com jogos 2D. Não de propósito, porque simplesmente não existia, né? Porque, né, tem muita gente aqui, provavelmente, que assiste esse canal, já tem seus 30 anos. Então, eu sei que tem gente mais nova que assiste esse canal também. Mas, quando eu comecei a jogar videogame, os primeiros contatos lá com o Nintendinho, com o Super Nintendo, etc. Eles eram consoles que só permitiam jogos 2D. Então, era muito fácil entender o que tava fazendo. Quando eu pulei por 3D, eu já tinha o costume do jogo 2D. Eu já jogava bastante, né? E eu me lembro que um dos jogos que eu sofri absurdo foi o Crash. Porque o Crash, você tem que acertar a distância do pulo, né? Numa plataforma 3D. E é muito menos intuitivo do que um Mario... Sei lá, do que um... O Super Mario World, que tudo é 2D. O que? O Mario de Nintendinho, etc. E aí, eu comecei a me lembrar. Nossa, verdade. Eu sofri muito pra me adaptar aos jogos 3D quando eu era criança. Hoje em dia, eu consigo olhar pra trás e ver. Nossa, realmente, a perspectiva 3D me... Foi um aprendizado, né? É claro que o Mario 64... Ele era muito menos dependente da perspectiva do que o Crash. O Crash, ele era um jogo totalmente de plataforma. Era um jogo de plataforma 3D. O Mario, o Super Mario 64, era muito mais um jogo de aventura, se você parar pra pensar. Não que ele não tenha plataforma, né? Ele até tem plataformas. Mas ele é um jogo muito mais voltado pra aventura, né? E aí... Então, ele foi um jogo um pouco mais fácil até de começar no sistema 3D. Porque ele não exigia tanto, assim, essa perspectiva. Exigia também. E claro que as câmeras não ajudavam muito na época. Então, muita gente hoje sofre com ele justamente por causa disso. Mas não era um jogo tão punitivo como era o caso do Crash, por exemplo, né? Que o Crash, ele era muito mais dependente dessa... De ser bem acerto... De você acertar, né? A plataforma, etc. E, cara, assim... E hoje eu consigo olhar pra jogos que eu, assim, odiei durante tanto tempo. E pensar... Mano, esses jogos têm um motivo pra existir. Eles têm um público. Não todos os jogos, né? Eu continuo achando que... É ximão? Não tem motivo pra existir. Aquilo é roubo. A empresa roubou o nome, se apropriou dele e tá enganando uma galera. Aquilo, pra mim, não tem desculpa. Mas eu comecei a perceber que... Sei lá, o fato de eu... Que nem eu falei aqui, né? Do Super Mario Bros. e o Deluxe que eu tô usando de exemplo desse vídeo. Eu nunca parei pra pensar... Quão importante esse jogo é pra muita gente. Pra criançada, principalmente. E agora que com o filme do Mario que tá saindo e tal... Eu ainda consigo pensar muito mais nisso, né? Como é um jogo tão simples pra criançada começar. E eu me lembro que muita gente, né? E vou fazer um vídeo sobre isso depois de amanhã, tá? Porque amanhã vai sair uma review do Dancer Sport 2. Que eu recebi aqui dos meus amigos do Mensama Interactive. Já terminei o jogo e tal. Só vou gravar a review. Então amanhã vai sair essa review. Mas depois de amanhã vai sair a review justamente sobre a importância da localização e etc. Dos jogos, né? Porque eu vou entrar mais nesse assunto. Então aqui eu vou dar só um pequeno pitaco, né? Justamente essa... O pessoal muitas vezes reclama, né? Pô, quando eu era criança e eu não sabia inglês e eu me virava pra jogar. E pô, o pessoal que não joga hoje é tudo frescura. E geralmente o pessoal que fala isso é classe média, né? E classe média, classe média alta que tinha acesso a videogame naquela época. Porque o videogame naquela época era muito mais inacessível do que hoje. E tinha condições às vezes de aprender o inglês. Ou que talvez não soubesse inglês. Mas tinham condições de... De literalmente, assim, de pegar um dicionário. De usar a internet. De encontrar maneiras de se virar. O problema é que, assim... Nem todo mundo tem o tempo necessário pra fazer esse tipo de coisa, né? E mais uma vez eu vou falar isso no meu vídeo... No meu vídeo sobre... Enfim, sobre a importância aí de tradução e etc. Mas, cara... E eu sempre fui muito babaca, né? Nesse aspecto. Porque, pô... Eu falo inglês praticamente fluente, né? Porque eu tô no Canadá já fazem alguns anos. E eu jogo qualquer jogo. Porque todo jogo tá em inglês. Então, pra mim, isso não é uma barreira. Tá? Mas eu vou deixar esse tópico mais pra aquele outro vídeo. E... Mas, assim... Eu vou usar outro... Eu vou usar outro jogo de exemplo. O Tibia, né? E eu me lembro que adicionaram o treino offline do Tibia. Lá em 2008, por aí. Nessa época, eu tava fazendo cursinho. E a única coisa que eu fazia era ir pra aula do cursinho. E estudar em casa. E jogar Tibia. Né? Era basicamente isso que eu fazia da vida. Então, é claro que... Eu me lembro quando falaram do treino offline. Que eu fiquei puto. Falando, meu Deus, que frescura. E não sei o que. E agora... Ai, meu Deus. Ninguém precisa mais jogar o jogo. Que vai jogar em off, etc. Hoje em dia, eu ainda jogo Tibia. Muito de vez em quando. Mas ainda jogo Tibia. Cara, hoje eu não tenho tempo pra ficar oito horas treinando. Né? Quando eu tinha esse tempo, quando eu era adolescente. Quando eu jogo Tibia, eu jogo meia hora, uma hora no máximo. Então, não era frescura. É que pessoa simplesmente não tem tempo. E esse feature, né? Era... É justamente pra ajudar essas pessoas que querem jogar o jogo. Mas talvez não tivessem tempo. Ah, André. Mas se você não tem tempo, não joga. Eu entendo que muita gente vai falar isso. Ah, se você não fala inglês, não joga. Mas essa não é a resposta certa. Né? Não é... Assim... Mano, por que assim não joga? A pessoa quer jogar, velho. Entendeu? A pessoa quer ter esse contato. A pessoa quer ter essa experiência. Quem é você pra julgar se a pessoa vai ter que jogar ou não? Né? A gente não é ninguém. A gente não sabe o que a pessoa tá passando. Não sabe o que a pessoa tá sentindo. Então, assim... Só pra finalizar esse vídeo e não ficar muito longo. Sim, eu sou um babaca. Todos nós somos babacas pra alguma coisa. Eu acho que é impossível a gente não ter uma opinião babaca. Então, acho que todos somos babacas. Mas, cara, mais do que ser um babaca, eu finalmente não tô entendendo como é muito difícil a gente entender, né? Todas as situações que ocorrem e ter uma opinião, assim, talvez mais independente, né? Porque, no fundo, no fundo, você vai falar o que você quer, né? E no vídeo que eu fiz sobre o Super Mario 3D World... Eu nem vou tirar aquele vídeo, Eduardo. Porque vale a pena vocês verem a merda que é aquele vídeo. Pra vocês entenderem porque eu tô fazendo esse vídeo agora. É... Cara... É... Era a minha frustração. Mas, hoje em dia, que eu vejo as criançadas conhecendo o Mario por esse jogo. Porque é o jogo mais simples pra criançada começar. Eu falo, nossa, velho, como eu fui um babaca. Olha a criançada se divertindo. E eu tava chateado porque eu tinha jogado o Nilsson por Mario Bros. Por, sei lá, 15 anos quando lançou esse jogo. Não, 15 anos não, vai. Uns 14, 13 anos. Mano... E daí, tá ligado? Essa era a minha preocupação. Eu queria jogos diferentes. Mas... A criançada aí, adorando. Né? Conhecendo o jogo e etc. Enfim. Vou terminar por aqui. Isso foi um vídeo reflexivo. Reflexivo. A gente se vê em breve. Valeu, falou, abraço e até a próxima. E tchau.